Hoje eu vou falar sobre o A Reader's Companion, ou The Lord of the Rings A Reader's Companion, que foi escrito por Wayne G. Hammond e Christina Skull. Ambos estes autores, senhoras e senhora, estas pessoas são estudiosas da obra de Tolkien e existem outros livros escritos por esta dupla também interessantes. Eu, em particular, tenho dois. Um que fala sobre a obra gráfica que o Tolkien desenvolveu à volta do The Hobbit e à volta do Senhor dos Anéis, portanto, coisas como, por exemplo, este desenho que faz parte do Senhor dos Anéis, que seria para a capa do Senhor dos Anéis, talvez. Este livro, infelizmente, só existe em inglês. Não acredito que alguma vez seja publicado em Portugal, infelizmente, mas, de qualquer maneira, eu achei que era interessante vir falar sobre ele aqui. Primeira nota é que este livro é um livro que acompanha o Senhor dos Anéis, portanto, só faz sentido se estiverem a ler o Senhor dos Anéis e estiverem a ler este livro ao mesmo tempo. Uma nota também extremamente importante. Se conseguirem arranjar a edição em inglês que faz Bandan com este livro, melhor. Acho que existe a hipótese de se comprar os dois livros juntos, portanto, se estiverem interessados em um livro, recomendo que o façam assim, porque é mais fácil. Porque este livro tem indicação das, portanto, das páginas, imaginem, está a falar do prólogo e diz que está na... tem uma referência que está ligada à página ou parágrafo daquele livro em específico, ou daquela edição em específico. E isso ajuda na leitura, na medida em que vocês não têm que estar à procura. Como eu, o livro que tenho, não faz Bandan com este, portanto, o que é que eu fiz para conseguir ler este livro? Eu normalmente li um capítulo e, depois da leitura do capítulo, ia ler o equivalente aqui. Como eu já conheço muito, muito bem o Senhor dos Anéis, havia coisas que não faziam mal não estar no sítio certo, ou não ter a referência aberta na página ao lado. Mas, ajuda. Basicamente, o que é que é este livro? Este livro acaba por ser... por ser as notas de rodapé que o Senhor dos Anéis não tem. E isto é um livro de notas de rodapé que vai-vos explicar coisas como, por exemplo, porquê a grafia desta palavra, qual é a origem desta palavra, imagino, por exemplo, Casa Dume, As Minas de Memória, porquê esta grafia, porquê que esta personagem tem este nome e o que é que isso tinha a ver com a maneira como o Tolkien criou esta raça, por exemplo. Porque muitas das coisas que o Tolkien criou estão muito ligadas à língua e por isso mesmo é importante saber estas referências. Algumas destas referências também explicam coisas extremamente interessantes. Coisas como... Isto é difícil dizer assim, do topo da minha cabeça. Porquê que esta personagem fez isto e não aquilo? Porquê que o Tolkien escolheu este caminho para a história e não o outro? São detalhes que eu pessoalmente acho interessantes e algumas coisas ajudam a perceber melhor a obra do Senhor dos Anéis. Se vocês gostam da obra do Senhor dos Anéis mas não querem saber mais, então obviamente que isto não é o tipo de livro que vocês vão querer ler. Se têm curiosidade em perceber melhor o que está por trás do Senhor dos Anéis e o que está por trás da escrita do Tolkien. Então este livro sim é algo que é interessante e eu acho que é um bom ponto de partida. Porque existem depois coisas mais avançadas. Como, por exemplo, a história da Terra-média. Os três volumes. Eu agora só estou a mostrar o segundo volume. É muito mais avançado. Mas se calhar para começar nem toda a gente quer avançar logo para isto. Até porque há informação que se repete nos dois sítios. Na história da Terra-média estão mais envolvidos. Até porque há muitas... Aparece muitas vezes neste livro a referência que este excerto é deste livro. E o livro depois é um dos que aparece na história da Terra-média. Portanto, mas eu acho que este livro como ponto de partida para quem quer saber mais coisas sobre como é que o Senhor dos Anéis foi escrito, o porquê de várias pequenas detalhes é extremamente interessante. Não vou dizer grande coisa mais sobre este livro. Acho que sim, que vale a pena como ponto de partida. é também um ponto de partida mais barato do que investir na história da Terra-média a não ser que o possam comprar aos volumes separados e possam investir à medida que vos interessa saber mais sobre certos temas. Porque, por exemplo, a história da Terra-média existe uma versão em que tem três volumes. Isto é extremamente... É complexo, é complexo. Cada volume tem uma série de livros. Esses livros também existem disponíveis em paperback à solta, mas é uma questão de vocês perceberem o que é que cada um dos livros tem se vos interessa ler, ter todos ou não porque o preço também vai depender disso. Esta edição do Companion é mais barata do que investir na história da Terra-média em particular o volume 2 mas a qualidade de hardback é inferior Também é um livro que tem muito menos páginas este livro tem quantas? Tem 894, o outro tem 2000 A qualidade do papel deste eu pessoalmente acho que é melhor porque aquele papel é tipo papel de bíblia mas para ter 2000 páginas tinha que ser pagá-las enfim, senão era muito difícil Se quiserem ficar pela superfície e perceber do que é que vocês querem saber mais ou descobrir mais coisas à volta da obra do Tolkien então acho que o ponto de partida ideal é este E uma curiosidade que eu vou que eu vou partilhar neste vídeo são vários livros que são referidos aqui no A Reader's Companion alguns como livros que foram livros de referência para a escrita destas notas outros que são livros que são indicados como inspirações do Tolkien não quer dizer que todas estas inspirações tenham sido referenciadas pelo Tolkien alguns têm a ver com as semelhanças que pequenas partes da história têm ou certas descrições e por isso mesmo estes livros são referenciados Portanto, eu vou começar por a lista mais pequena que é de livros são livros que eu fiquei interessada em ler mas que são livros que são referenciados são livros que estão ligados à obra do Tolkien portanto, o primeiro é o Artist and Illustrator que é escrito também pelo Wayne G. Hammond e a Christina Skull que fala sobre a obra gráfica do autor portanto, do Tolkien e como é que o facto de ele desenhar mesmo com uma dor o ajudava portanto, a desenvolver e a desenvolver ideias e a ver melhor parte daquilo que ele estava a criar ele obcecava-se um bocadinho às vezes por estas coisas por exemplo, a criação dos mapas a criação de certas ilustrações ele ficava um bocadinho obcecado com estas coisas e às vezes atrasava a escrita do Senhor dos Anéis por causa disso ou o desenvolvimento da história ele morou imensos anos a escrever o Senhor dos Anéis mas eu acho interessante e este é um dos livros que eu por causa já tenho algum... já está na minha list list há uns anos depois um outro é a biografia que foi escrita pelo... biografia oficial aliás que foi escrita pelo Humprick Carpenter infelizmente não existe traduzida em português em português de portugal existe traduzida no Brasil eu descobri há pouco tempo aliás existem umas edições fantásticas mas também é um livro que que está na minha wishlist porque eu tenho alguma curiosidade agora que já li várias coisas sobre a obra do autor agora tenho um bocadinho mais de curiosidade sobre a vida do autor da mesma maneira eu gostava de ter o livro que se chama Letters of J.R.R. Tolkien que são certos das cartas do Tolkien muitas vezes é referenciado aqui no Reader's Companion também há algumas vezes referenciado na história da Terra-média porque ele tinha uma correspondência muito grande não só com pessoas do meio da escrita do mundo dos editores, essas coisas todas mas também com leitores que lhe escreviam a criticar aquilo que ele dizia ou perguntar o porquê das coisas e eu acho que isso é interessante há um livro que se chama The Road to Middle Earth do Tom Shippey Shippey que também faz algumas considerações sobre a obra do Tolkien em particular do Senhor dos Anéis que parecem ser interessantes e da mesma maneira que existe um outro livro também deste autor que é o J.R.R. Tolkien Author of the Century eu não sei muito bem o que qualquer uma destas obras fala mas havia certos muito interessantes ali no livro e eu fiquei com interesse em explorar estes livros depois existem mais dois livros mas estes são livros do Tolkien um deles eu tenho em português que é Histórias Inacabadas ou Unfinished Tales e o On Fairy Stories que são algumas coisas que o Tolkien escreveu e disse nas suas aulas relacionados com histórias tradicionais portanto o esquema e o que é que disse de alguma maneira influenciou a sua maneira de escrever eu acho que a parte do influenciou não está no livro mas eu acho que vai ser interessante de ler e agora os livros que... alguns livros que de alguma maneira inspiraram o Tolkien não tem nenhuma ordem foi a ordem que eu fui apontando nestes livros o primeiro é Puck of Puck's Hill do Rudyard Kipling em particular tem a ver com a descrição do Puck que é uma fada e a descrição é... uma fada ou uma fairy a descrição dos hobbits é relativamente semelhante à descrição do Puck que eu achei que era um fato interessante portanto, há muitas vezes referência a uma personagem criada por H. Wither Haggard que é o autor da série Alan Quatermain mas não tem a ver com a personagem Alan Quatermain que... portanto, não é essa personagem que é referida é uma personagem que ele criou que se chama She e é uma... personagem que... é uma deusa... africana e há algumas... alguém veja semelhanças nessa personagem com Galadriel há também algumas situações que são vistas que são semelhantes a alguns livros que este autor escreveu portanto, os livros mencionados são She and Alan que é o décimo primeiro livro da série Alan Quatermain portanto, o livro que se chama She que é o primeiro da série She o Aisha, The Return of She e Wisdom's Daughter tudo do mesmo autor um outro livro que também é referenciado é The Wind in the Willow do Kenneth Graham acho que é o nome do senhor que é um clássico de literatura infantil-juvenil mais, se calhar, infantil do que infantil-juvenil é um livro que eu tenho algum fascínio pelo livro apesar de ainda não ter lido o livro este livro foi adaptado para uma série e para filme e eu lembro-me de ver quando era miúda e por isso tenho de ter algum fascínio sobre o livro mas ainda não li a coisa a sério talvez esta vez uma outra obra é o poema épico que se chama Kalvala que é um... penso que seja nórdico não me recordo do país agora mas que foi uma das coisas que inspirou bastante o Tolkien o Tolkien há um que eu não vi referência mas que já vi referências noutros sítios que é qualquer coisa Edda que também é um poema épico e já agora posso falar de um que também não me recordo está ali na lista que é The Saga of Volsung The Saga of Volsung os três são poemas épicos nórdicos e que... era uma das temáticas do qual o Tolkien dava aulas portanto é normal que seja algo que o tenha inspirado bastante Duas obras de teatro do Shakespeare Macbeth e Tempest também são duas obras que têm algumas coisas... têm algumas situações semelhantes no Senhor dos Anéis obviamente que uma parte destas coisas são detalhes The Red Fairy Books do Andrew Langs Be Wolf Sarah Gawain and The Green Knight A Canção de Rolando Finn and Angus The Fragment and the Episode também são sagas também uma outra que também é referenciada The Saga of King Hydric The Wise Canterbury Tales do Chaucer's um livro que... por acaso também é um livro que já ando a pensar neles há algum tempo que é The Princess and the Goblin de George MacDonald que eu não sei muita coisa mas... este nome soa-me fascinante um poema do... um poema do... Shaw Shelley Mary Shelley Percy Shelley que se chama Ozymane Dias que para mim agora fiquei com vontade de ler o poema porque Ozymane Dias é uma personagem que aparece em Watchmen eu sou fascinada por tudo aquilo que foi criado pelo Alan Moore e por... em particular Watchmen portanto eu vou ter que ler este poema muito, muito em breve Coisas como A Inéida, A Ilíada, O Preço Perdido e O Anel do Nível Lungo também são alguns dos livros que inspiraram o Senhor dos Anéis portanto há aqui algumas coisas muito antigas portanto... anteriores até à Idade Média eu dizia que algumas eram da Idade Média algumas são mas há outras que são muito anteriores à Idade Média algumas que não têm autor e eu acho que é interessante o Tolkien ter-se inspirado tanto nestes clássicos clássicos para lá dos clássicos talvez para escrever O Senhor dos Anéis se estiverem um conhecimento assim muito... não digo aprofundado mesmo muito superficial sobre o que é que estas... principalmente as sagas conseguem ver algumas semelhanças com a obra do autor e explica o facto de ser uma obra particularmente com personagens masculinas porque as sagas raramente aparecem mulheres portanto... isto está tudo ligado as respostas estão tudo nas inspirações ao Tolkien por hoje é tudo o Reader's Companion como eu dizia no início não avança muito mas já explica muita coisa eu amanhã vou falar então sobre a história da Terra Média sobre os quatro livros que contam como é que a história do Senhor dos Anéis foi escrita espero que estejam a gostar destes vídeos e até amanhã até amanhã